Sem agendamento, os locais de testagem para a Covid-19 estavam sempre lotados com filas intermináveis, contrariando a regra de distanciamento social. Agora, quem quiser fazer o teste, precisa agendar pelo site www.saude.goiania.gov.br. O interessado deverá informar o CEP de onde mora e o CPF, para evitar a repetição do teste num período menor que 14 dias. Essa ação é fundamental para direcionar o atendimento para as pessoas que moram naquela região, bem como também organizar o atendimento para que evite aglomerações em alguns horários, onde nós observamos nas últimas testagens que teve essa aglomeração. A testagem é feita por regiões e os locais escolhidos são aqueles onde há maior circulação do coronavírus. A próxima vai acontecer aqui no Parque Oeste Industrial, região oeste da capital. O local escolhido é a Escola Municipal Targino de Aguiar. O serviço vai ser realizado na quarta e quinta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Lembrando que o atendimento do drive é somente por agendamento. E para a PDS nós teremos tanto agendamento quanto demônio espontâneo. Até agora, a Prefeitura de Goiânia já realizou mais de 260 mil testes. Quase 10 mil pessoas testaram positivo. A testagem, que começou em agosto, vai acontecer até o mês de novembro.